Gente, ó, chegou duas visitas aqui pro Lucas. Ahá, que que é isso? Urubu? Ó, só pra avisar pra vocês dois. Vocês pousaram no lugar errado, o quarto dele é ali, ó. Não é aqui não, porque aqui eu tô lavando roupa. Mas se vocês quiserem esperar ele acordar, vocês podem ficar aí à vontade. Ó, entra na piscina. Um já vazou, o outro também foi. Não quero esperar, não. Oxe, gente, eu falo papagaio. Não é urubu, não. Ó o que eu tinha jogado pra eles. Eles é enjoado, tá? Joguei uma maçã, pergunta se eles comeram. Agora, se fosse carniça, eles iam estar assim, ó. Aventar que eu tô lavando roupa, eu tô lavando toalha. Deixa eu ensinar um truque pra vocês. Pra lavar toalha, não pode colocar maciante. Muito simples, é só sabão. Sabão em pó, sabão em líquido e vinagre. Porque se você coloca maciante, o que que acontece? Porque se você coloca maciante na tua toalha, ela vai criar uma película em volta. Ela não vai enxugar mais. Rafa, onde que você aprende isso? No grupo das velhas do Facebook. Não é só água, sabão em pó, sabão em líquido e vinagre. Acabou. Tá limpo. Não precisa colocar maciante. Já tô deixando a casa meio limpa, meio ajeitada. Porque nós vamos aqui, ó, pro carnaval. E aí, a minha eu do presente tem que deixar tudo limpo. Porque quando a minha eu do futuro chegar aí, é só ela encontrar roupa pra lá lavar a surta. Tchau, Rafa, faz o Pix. Quando o aniversário contou assim, nossa. Depois que a Lavina aprendeu a falar Pix... Opa, cara, agora tudo é Pix. Tem um dia que eu falei, assim, Lavina, eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, mas aí tem Pix. Falei, gente... E assim, você que tá aí com o filho ou criança... Última coisa que vocês têm que ensinar é falar Pix. Porque no começo é bonitinho, você fala, ai, que fofa. Depois é tormento. Ó, te falar. Tinha dois seres atrás de você hoje aqui em casa, viu? Credo. Dois seres? Tava batendo, voando, e não te acharam. E ó... Olha aqui no chão. Que seres? Como assim? Dois urubuzão, viu? Lucas! Ó quem voltou! O que você tá fazendo? Cocô. Ah, por isso que voltaram. Rafael? Será que eles iam atrás da maçã? Ou de carne podre, gente? Não. Eles só tão te esperando. Onde? Olha ali. Uuuuh! Tá arrependido, em nome de Jesus. Gente, será que eles estão atrás da minha calcinha? Deve ser isso. Mas não tem nem corrimento? Ah, foi. Rafa, urubu significa renovação. Vêm mudanças. Pronto, gente. Vamos se apegar a isso? Não vamos se apegar que tá fedendo. Ou que eles estão atrás de carniça. Vamos se apegar que é mudança. Vamos acreditar só no que beneficia, gente. Vou tomar banho, vou lavar de novo o cabelo com essa máscara. Só que hoje eu vou deixar o produto. Vamos ver se vai. Vocês tinham falado com o problema da última vez? Que eu tinha pegado pouco creme. Pois agora eu vou pegar bastante. E vamos ver se vai prestar mesmo. Hoje eu vou com calma também. Porque a última vez eu disse assim, ó. Eu espanquei o cabelo. Ó, peguei aqui de tanto. Vou pegar mais. Vocês não falaram que o problema era pouco? Opa, gaio. Eu vou dar uma hidratada na sobrancelha também. Pronto. Hoje eu bisuntei. Também só de raiva eu vou deixar meia hora no cabelo. Vou lavar o cabelo às 14. Aí eu volto aqui. Ô gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque a pessoa tem dinheiro que ela é tonta, tá? E eu valorizo o meu dinheiro. Eu não fico rasgando. Ai, vou jogar pra cima. Não tô louca. Dinheiro não aguenta desaforo, não. Pra quê? Que eu vou pagar 4 mil reais uma passagem de avião. Sendo que eu posso ir muito mais barato de ônibus. Eu vou chegar do mesmo jeito. Oxi. Andei de ônibus a vida inteira. Nunca foi um problema pra mim. Vou continuar andando? Vocês estão loucas? Eu não tomei chá de bosta quente. Pagar 4 pau numa passagem pra ir ali. Será que eu posso ir de ônibus muito mais barato? E eu sou muito contida com dinheiro. Eu não fico lúdica, não. Às vezes eu economizo numa coisa e invisto em outra. Às vezes eu prefiro pagar mais barato na ida, numa passagem. E ficar hospedando num lugar melhor. Comendo num lugar melhor. Eu não fico tipo, ai, jogando dinheiro pra cima igual uma louca. Gente, posso falar pra vocês, eu sou zero deslumbrada com dinheiro, tá? Que a gente nunca sabe o dia da manhã. É bom a gente ter bem que o pezinho no chão. Tá louca, gente? Se eu posso chegar num lugar de uma forma mais barata, por que eu vou pela forma mais clara? Óbvio que eu adoro me mimar, né? Me mimo tanto que às vezes eu falo que não precisava de tanto. Bicho, você vai de ônibus, você vai à noite, você acorda lá. Você nem sente. Tô louca. Aproveitar que eu e o Lucas estamos fazendo o dia de beleza. Vamos depilar o nariz. Pra arrancar aqueles catum de pelo que tá dentro, essa zelatomia. Bicho, hoje foi cama, mesa e banho. Bora. Eu acho que eu exagerei no micro-ondas, que tá até borbulhando. A gente tem quatro palitinhos. Dois pra você, dois pra mim. Um pra cada marina. A gente tem que fazer render esse negócio. Ó, você vai enfiar aqui, mexer. É que agora tá bem quente a cera, aí você vai... Vai... Dá mole, Rafa. Mas é que tem que ir esfriando, aí você vai soprando, tipo... Será que a zedeia, será? Amiga, tá muito mole. É que eu acho que tá bem quente. Você fez uma sopinha. Peraí, vamos mexer. Põe a língua pra ver se tá quente. Pô, peraí, você quer trocar um pouquinho? Acho que tua mãe quer, não é? Vai, acho que vai dar certo. Eu já enfiei, tem que pegar e ficar soprando. E agora, e agora? Tá bom isso aqui? Vou socar, vou socar. Vira a cabezazinha e soca. Vai. Enfia e soca. Assim. Isso, velho. Puta que pariu. Agora foi. Isso. Vai, enfia. Ai, mas tá torna. Tá. Foi. Eu vou puxar a jala do que foi no meu. Coloquei um outro. Três e... Puxa. Au! Meu Deus. Bisericórdia. Ó, pagaio. Foi. Você não esperou secar? Vem. Deixa eu ver, ficou dentro? Rafael! Pega essa pozinha, esquenta, coloca ela de novo e vai. Meu Deus, gente. Au! Não, pega a pozinha com a ceira, bota de novo no nariz. Você deixa escorrer muito, eu não tô se... Não, você tá fazendo tudo errado. Eu tenho voo daqui 20 minutos, Rafael. Não tenho o que fazer. Você tem que arrancar. Amiga, me ajuda, Rafael. Amiga, você tem que ficar o aparelho de novo, esperar e arrancar. Meu pego no meu pego. Ai, meu pego todo mundo. Bom, fazer dor do Lucas. Vai passando óleo, passa dentro. Vai entrando de óleo. Amiga, tá tudo dentro do meu nariz. Deixa melado de óleo. Tem dentro do meu nariz, Rafael. Mela de óleo. Não! Assim, vai bater no leque e vai... O bigode, eu não sei como arranca. Vai ter que arrancar com óleo depois, depois você pousar lá. Tô colocando pra fora, depois a gente corta. Meu Deus, Jesus. Puxa! Calma, eu tô com medo de te machucar. O que que eu faço com o bigode? Rafael, o que que eu faço com o bigode? B, vai arrancando com tesoura, depois você pinta o bigode com delineador. Ai, eu cortei minha pele. Ai, meu Deus. Chorando muito. Ai, foi, Lucas. Nunca mais eu faço isso. Amiga, foi praga de puta que não tem barba. É praga de puta que usa minoxidil na barba. Pra agradecer. Eu tô com trauma de fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Deu, deu bom. É, deu bom. Até eu beijar um cara lá em Salvador... É só beijar a prova d'água, só beijar a prova d'água. Tô indo secar meu cabelo pra fazer o teste. Isso aqui é ativado com calor. Fui. Tô indo secar meu cabelo pra fazer o teste. Agradecer muito a quem teve a ideia genial de colocar uma lata de leite condensada dentro de uma panela de pressão pra virar doce de leite. Eu acho que foi uma das melhores invenções da humanidade gastronômicas. Ô gente, tô afim de sofrer um pouco. Alexa, tocar planos impossíveis Manu Gavassi. Tocando planos impossíveis de Manu Gavassi, do Amazon Music. Tocando planos impossíveis de Manu Gavassi. Tocando planos impossíveis de Manu Gavassi. Tocando planos impossíveis de Manu Gavassi. Longe de você. Tem que aguentar um pouco, amor. Depois do carnaval a gente conversa. Gente, eu decidi fazer uma torta. Bom, torta no truque, né? Aquelas minhas tortas de our fryer. Acabei de pedir as coisas, eu tô indo buscar daqui a pouco. É receita rápida. Eu vou bater até no liquidificador. Cheiro de cu. A nossa tortinha vai ser de atum. A gente vai precisar de huevos. Vocês querem espanhol ou português? Ovos, cenoura, abobrinha opcional, uma latinha de atum. Pra gente dar o elan do peixe, milho, tapioca, eu já falei? Tapiocas, eu não falei. E queijo pra dar aquele shine. Vou começar lavando os vegetais, vou lavar essa cenoura. Ó, a caldinha dela, tá mais fina com o beijo pra uma pulga. Eu vou... Gente, esse meu liquidificador é babadeira de vidro. Então eu vou colocar tudo dentro dele, já meio que picado. Que eu vou bater a massa nele mesmo. Então vai ser dois ovos. Já coloquei a cenoura, já coloquei a abobrinha. Vou colocar aqui a tapioca. Eu não vou colocar o atum agora, senão vai ficar fedendo o peixe. O liquidificador, né? Vou colocar depois, assim, aos pedaços. Por cima, na hora que for montar. Tá o atum e o milho. E eu vou jogando a massa e vou misturando, assim, ó. Que eu gosto com milho. Fica inteiro, né, gente? Pelo amor de Deus. E os atum também. Ficou assim, coloquei umas fatias de queijo. E agora a gente bota no air fryer. Gente, eu vou comer aqui a única coisa que eu faria diferente. Eu teria ralado a abobrinha e a cenoura, eu não teria batido. Porque eu achei que a textura não ficou mara, sabe? Não ficou tão estruturadinha, ficou molenga. Eu não tenho que tirar o meu início, assim, ó. Legenda por Sônia Ruberti